Olá, professores e alunos! Sejam bem-vindos, aqui é o professor Paulo Torres de Química e vamos ver o que nós teremos hoje. Na aula 31 é Revisão e Avaliação, então vamos para a nossa revisão. Seja bem-vindo! Vamos iniciar a nossa aula falando sobre e dando continuidade sobre calor em uma reação química. O calor em uma reação química pode ser caracterizado como endotérmica ou exotérmica. Qual é a diferença? Em uma reação química nós temos os reagentes e nós temos os produtos. Só que note que o calor está dentro aqui da reação. Quando o calor está aqui na reação, no lado esquerdo, nós temos que o reagente tem que reagir com esse 92 para produzir. Então aqui, lembrando que endo é para dentro e térmico é calor. Então aqui ele absorve esse calor para formar o produto. E aí no processo exotérmico nós temos o seguinte, nós temos o reagente e o produto. Já aqui no produto nós temos o calor. Então no processo exotérmico ocorre a liberação de calor. Então o diferente é, endotérmico reage com calor e exotérmico libera o calor. Então é importante lembrar aqui sobre a variação de entalpia. Ok, eu sei do calor, mas como é que eu calculo o eixo de calor? Eixo de calor pode ser representado como ΔH ou pode ser representado na equação como nós vimos aqui. Então aqui nesse caso, nós sabemos que o início é o reagente e o final é o produto. Então como é variação, nós teremos esse símbolo e H é entalpia. Então a variação é o final menos o inicial. O que isso me diz? Que o final é o produto menos o inicial que é o reagente. Isso também aparece, por exemplo, se a gente for calcular a variação do espaço. E aí a variação do espaço, se eu quiser saber quanto espaço aquela pessoa percorreu, eu vou pegar, por exemplo, 10 metros, que é o início. Então ela iniciou nos 10 metros e vou subtrair aqui do espaço total que ela passou, 100 metros. Então variação também é o final menos o início. Aqui a gente está falando de um espaço que ela percorreu. Então ela percorreu 90 metros, se a gente colocar metros aqui. Então dessa forma, nós temos o mesmo raciocínio aqui para química na variação de entalpia. E aí se esse resultado aqui for menor que zero, nós temos um processo exotérmico. Ou seja, o ΔH aqui vai dar um valor menos alguma coisa, tá? Menos X aqui. Já se ele der um valor de ΔH positivo mais X, ele será endotérmico. Então exo para fora, se você pensar em dinheiro, eu estou perdendo dinheiro. E se você pensar o calor para dentro, eu estou ganhando dinheiro. Então é positivo. Então é essa a diferença. Dessa forma, eu posso analisar graficamente. Ou seja, eu vou ter como a variação de entalpia tem HP menos HR. E o HR, ele é negativo. Se ele for maior do que o outro, que por não ter sinal ele é positivo, nós teremos um valor negativo maior. Então como aqui o reagente é maior que o produto, o valor negativo é maior. Então esse gráfico é o gráfico de uma reação exotérmica. Então ela libera calor. Então novamente, se o HR for mais alto, ou seja, maior, porque nós estamos vendo aqui, gente, é a entalpia, olha aqui. Então à medida que sobe, nós temos a entalpia subindo. E à medida que a gente vai para a direita, nós temos o caminho da reação. O inverso também funciona. Nós falamos que o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Dessa forma, como o HP é positivo, se o HP for maior que o HR, nós teremos um ΔH positivo. Dessa forma, aqui como o produto é maior, note que ele vem aqui, aí ele sobe e está aqui o produto. E o reagente está aqui embaixo. Então como o produto é maior, o ΔH vai ser positivo. Então é representado aqui por uma reação endotérmica. Ah, professor, então quer dizer que eu presto atenção aqui nessa seta. Se a seta está indo para baixo, ele é negativo. Exatamente. Se ele está descendo, é negativo. Se ele está subindo, ele é positivo. Outra forma de você entender aqui. E aí nós falamos, falamos sobre isso, sobre calcular o ΔH, mas professor, como é que eu calculo o ΔH? Para calcular o ΔH, fique tranquilo. A questão, ela vai te dar os valores de cada um dos integrantes da reação. Então olha essa questão. Considere os valores de entalpia padrão de formação em quilojoule por mol. Das seguintes substâncias. Então a gente tem aqui as substâncias e os valores de cada uma. Lembra que é quilojoule por mol. Dessa forma, o que a gente vai ter? A questão dele, ele pergunta assim, para a reação tal, qual será o valor de ΔH? Então se eu tenho ΔH tanto deste, deste, desse, como você pode ver aqui, só falta um, que é o CL. Só que o CL tem apenas um elemento. Note, é CL. Esse é maiúsculo, esse é minúsculo. Então a gente conta os maiúsculos como elemento. Então nesse caso, CL é apenas um elemento. Então quando eu tenho um elemento, é uma substância simples que a entalpia desse cara é igual a zero. Então eu não preciso nem contar. Então como é que eu vou montar isso aqui? Eu vou montar da seguinte forma. É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Dessa forma nós teremos o CHCl3 mais, que aqui a gente está falando do produto, né? 3 vezes esse aqui, que é o HCl, menos uma vez o reagente. Então só tem o CH4. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é começar a substituir esses valores. Substituindo esses valores nós teremos o quê? ΔH é igual. E aí se a gente voltar aqui, nós temos que esse valor aqui, né? 134,5 e 92,3, nós teremos menos 134,5 mais 3 vezes menos 92,3 menos Aí aqui, note o seguinte, a gente tem 74,8 negativo, né? Então você resolvendo essa matemática, o que a gente vai ter? Que o ΔH é o valor de menos 411,4 quilojoule por mol. Então o que eu fiz aqui? Nós temos aqui a entalpia do produto e a entalpia do reagente. Você pode fazer em parte, não tem problema. Você podia fazer só a entalpia do produto, só a entalpia do reagente substituir aqui na fórmula. Não tem problema fazer isso, tá? Mas não esquece de fazer essa matemática aqui. Por exemplo, esse 3 vai multiplicar esses valores de dentro. Então a gente tem 92,3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 tem uma vírgula aqui, 6, né? E aí a gente vai ter 27 aqui. Então 276,9. Só que esse negativo, quando sai, ele vai trocar esse positivo por negativo, que negativo vezes negativo dá positivo. E negativo vezes positivo dá negativo, tá? Então o que a gente tem aqui é negativo com positivo, vai dar negativo. Então eu vou somar este valor com este valor e por fim eu vou aqui, ó, negativo com negativo virar positivo como a gente falou ali em cima. E aí eu vou subtrair aqui com esse valor e dar o 411,4. Tá bom? Então é importante você fazer passo a passo que pelo amor de Deus não erre a matemática. Você acertou até aqui, você organizou tudo isso aí, você fez todo esse raciocínio e aí você vai errar a matemática, aí vai ficar bem triste, tá? Então vamos adiante. Depois disso aqui nós entramos aqui no ramo da cinética. Então note que nós estávamos na termoquímica falando sobre temperatura, calor. Agora a gente está na cinética química. Nós estamos falando do ramo da química que ele vai estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que alteram essa velocidade. Então é importante dizer que aqui nós vamos analisar um frasco que dentro desse frasco nós temos as moléculas que elas estão se movendo a fim de se chocar e fazer uma reação química. Dessa forma é importante você analisar a teoria das colisões. Então nós temos aqui a teoria das colisões e a energia de ativação. Vamos analisar passo a passo cada um desses três tópicos, tá? Mas é importante analisar o seguinte, eu mostrei pra vocês que nós temos uma caixinha e temos moléculas ali dentro. Gente, essas moléculas elas vão se chocar pra com que essas reações elas ocorram. Não é assim, coloquei o dois, puff, reagiu. Eles precisam se chocar, eles precisam ter uma energia necessária pra que essa reação ocorra. Então note aqui o que nós temos, ó. Para que as colisões sejam favoráveis e resultem em reação química é necessário que os reagentes possuam uma energia mínima que é a energia de ativação. Então a energia de ativação é a energia necessária pra que a reação ocorra. Então note esse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo o NO2 vai se chocar com o CO2 pá, eles se bateram aqui. Aí note, não aconteceu nada, né? Eles se afastaram ali, o NO2 continua ali com o seu hidrogênio e o CO2 e o CO está aqui separado sem o hidrogênio do outro. Só que note aqui nesse exemplo embaixo que o que que a gente tem? Nós temos o mesmo choque só que o hidrogênio do NO lá do outro lado do NO2, né? O oxigênio do NO2 está agora com CO2, tá? Então note que aqui nós temos o mesmo choque que ocorreu ali em cima mas aqui não ocorreu. Qual é a diferença, professor? É que apesar do choque precisou a energia ser suficiente para que essa reação ocorra, tá? E também o choque precisa ser direito. Note aqui nesse último que o choque ali é entre dois oxigênios, não é entre o carbono e o oxigênio. Então o choque aqui ele está invertido. A orientação está errada. Então a orientação correta é esta aqui onde o carbono vai se chocar com o oxigênio da outra molécula. Então note que além da orientação correta eu preciso ter a energia necessária para que a reação ocorra. Então isso não é fácil. Por isso que as reações elas também demoram para acontecer às vezes porque precisa de uma temperatura específica para isso. Vamos ver uma aplicação para vocês entenderem direitinho. Então note aqui a elevação de temperatura aumenta a velocidade das reações químicas porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas exceto. Então quando eu aumento a temperatura a energia cinética média das moléculas aumenta? Sim. Quando eu aumento a temperatura a energia de ativação aumenta? Não. Ela é a mesma. A frequência das colisões ou seja como as moléculas vão ficar se batendo aumenta? Sim. Porque elas estão se movendo mais rápido. o número de colisões por segundo entre as moléculas aumenta? Sim. Porque novamente elas estão se movendo elas vão colidir mais. E a velocidade média das moléculas também aumenta. Ah professor então quer dizer que a energia de ativação não vai aumentar? Não. Ela não vai aumentar. Então quando a gente vê um gráfico onde tem energia de ativação nós temos novamente a entalpia aqui nós temos o caminho da reação e aquele gráfico que vocês já viram que era assim só que além disso nós temos um gráfico adicionado aqui um trecho adicionado que vai mostrar aqui a energia de ativação que é o tamanho da montanha. Então para que a reação ocorra nós precisamos atingir este calor aqui essa montanha como é que eu posso diminuir essa montanha? Nós vamos falar daqui a pouco mas só adiantando quando eu adiciono um catalisador o que acontece? Eu diminuo essa montanha fazendo com que essa montanha fique menor e aí a reação ocorre muito mais rápido. Tá? Então eu posso fazer uma reação ocorrer mais rápido a partir da claro como vocês estão vendo aí nessa aplicação aumentando a temperatura eu aumento a energia cinética mas tem alguns outros fatores que nós também podemos utilizar esses outros fatores são quatro dê uma olhada aí nós temos aí além da temperatura que vocês já viram agora há pouco né que nós temos ali os fatores que podem acelerar essa reação química nós temos outros aqui nós temos ali temperatura então quando eu aumento a temperatura eu acelero as moléculas elas vão se chocar mais rápido e aí essa média das colisões fazem com que as reações ocorrem mais rápido elas aconteçam ali eu posso intensificar isso colocando uma panela de pressão aí eu aumento a pressão também ajuda a aumentar a temperatura esses dois fatores eles são diretamente proporcionais se eu diminuo a pressão eu diminuo a temperatura se eu aumento a pressão eu aumento a temperatura tá? mas outros fatores importantes é a concentração por exemplo quando eu aumento a concentração dos reagentes o que que acontece eu tô colocando mais reagentes ali que vão ter a maior chance de colidirem às vezes o espaço que nós temos no ambiente não é o suficiente pra que as moléculas se choquem porque elas estão distantes o ambiente é muito grande tá? então quanto mais concentração eu tiver ali daquela determinada substância eu vou ter o que? eu vou ter a chance delas se chocarem e a reação ocorrer outro que eu posso alterar também é o catalisador como eu falei anteriormente pra vocês o catalisador ele aumenta a velocidade das reações mas fique atento aqui quando eu coloco um catalisador ele não é consumido no processo tá? se ele não é consumido se eu coloco ele no início ele participa da reação mas no final ele é restabelecido então nós teremos esse catalisador de volta ao final é importante você anotar isso porque é uma informação muito importante costuma bastante cair em vestibular talvez em avaliações também então preste atenção tá? nós temos ali superfíde de contato e superfíde de contato pra você que não pegou ainda é o seguinte eu tenho ali por exemplo o sonrisal e o sonrisal se eu colocar ele na água ele vai reagir normalmente tá? qualquer substância efervescente ela vai reagir ali com o tempo e demora qual é a maneira mais rápida de fazer com que ele reage ali rapidamente é eu quebrando tá? pode ser a vitamina C também então eu quebrando ali eu coloco ela toda quebrada de uma vez ela uff reage mais rápido outro exemplo que eu também posso colocar é a palha de aço a palha de aço é como se fosse o aço daquele prego a palha de aço eu quebrei todo aquele prego e transformei numa palha de aço ela tem a resistência mas ela não tem a superfície de contato tão pequena como um parafuso ou um prego de aço então eu posso queimar essa palha de aço facilmente então é importante você analisar todos esses fatores que aumentam a velocidade da reação professor eu posso unir ele todos eu posso aumentar a temperatura eu posso aumentar a pressão posso aumentar a concentração dos reagentes posso adicionar um catalisador posso aumentar superfície de contato pode quanto mais esses fatores você utilizar mais rápido vai ocorrer a reação química tá bom então espero que tenha entendido tudo até aqui fique com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti